Ainda seguindo o nosso giro ao vivo com as agendas dos candidatos em São Paulo, a nossa repórter Soraya Lawan acompanha o dia de Simone Tebet, que é candidata pelo MDB. Oi Soraya, ótima tarde pra você. Conta pra gente. Obrigada, Tainá. Pra você também, pra Marcela, boa tarde a todos. A candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, cumpriu a agenda na manhã deste domingo no bairro de Santana, na zona norte aqui de São Paulo. Ela tirou foto com apoiadores e, em cima de um carro de som, percorreu algumas quadras da avenida Brasleme. Depois ela desceu pra conversar com os jornalistas e disse que, se for eleita, vai criar o maior programa de inclusão social da história. Segundo a candidata, o principal e primeiro projeto que ela vai levar ao Congresso Nacional é a equiparação salarial, ou seja, a igualdade de salários entre homens e mulheres. Ela participou da Caminhada da Esperança, um encontro sobre a luta pela moradia, ao lado do candidato pelo MDB a deputado federal, Rodinei Vicente, e também do candidato a deputado estadual, Israel Alexandre. Até por conta da temática dessa caminhada, ela foi questionada por jornalistas sobre seus projetos pra moradia. Tebet voltou a prometer, então, que, se for eleita, vai criar um milhão de casas populares espalhadas pelo Brasil nos próximos quatro anos. Segundo o que a assessoria dela me disse, esse foi seu único compromisso na manhã deste domingo. E amanhã a candidata deve visitar a região sul do país. Devolvo ao estúdio. E amanhã a candidata deve visitar a região sul do país.